Música Bem aqui pessoal, daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2K16, mais um episódio da nossa série, modo de carreira aqui com o Freak Vibration, vamos embora para mais um jogo, e o jogo que eu vos vou trazer hoje, aliás, o que é que se passa aqui, Murty Real Art Expo, Expo, with Clay Thompson, eu fiz ligação com o Clay Thompson, amigos, take advantage of future, opportunities to earn bigger and better rewards, and here is my court food package, olha, era uma rewarditude, muito bem-vindos amigos, foi bem gajo, bem gajo, entretanto, vou-vos atualizar, fiz dois jogos off, uma vitória, uma derrota amigos, parece que estamos a começar bem mal, bem mal, não sei, uma vitória, duas vitórias, temos que ir, três vitórias amigos, três vitórias, duas derrotas, começou assim a temporada, a season para os Nets, vocês o trouxeram aqui hoje, vamos trazer, aliás, contra os Sacramento Kings, amigos, e quando estivermos dentro do ring, do ring, vocês os voltam, haha! Gorgeous view of the old Brooklyn Bridge, sitting atop the East River. Welcome to the NBA on 2K Sports. This is Kevin Harlan alongside Clark Kellogg and Greg Anthony, with Doris Burke on our sideline. Rudy King! Vou começar com 11, com 11, lá estou com 11. Vou começar com 5, muito esquisito, com cousins e gay, nem estão com o Rondo, pois estão com o Marcelo, também é um bom jogador. Seus no banco, vamos embora amigos! Quando seus entrar é para arrebentar, vamos marcar o Marcos Thornton, desconhecia este jogador amigos. Go out and play lose, just play your game. Ok, 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 já percebi, agora já sei o que é que tem a ver este lose na última vez, vocês explicámos nos comentários, muito obrigado amigos. Bem jogado aqui, quer dizer, foi os primeiros, os primeiros dois não, mas, temos apenas 4 pontos já com o Sacramento, com 13. Vamos agora aqui um turno novo, o Rondo foi para campo, o Sils é muito fã do Rondo, é de ser o jogador que o Sils... Obrigado a todos, Thomas Robinson, que já entrou para o Rondo, e o Kidd, também é de ser o jogador que o Sils é muito fã do Rondo, mas, neste momento, a perder por esta desvantagem, ui, está aqui uma grande confusão. O ideal seria marcar mais pontos pela seta, mas, o Rondo é fraco do mundo de fora, ele é muito bom, é nas assistes, Kidd, vai para o sexto, e está, e ganha a fota. Calma, o que caralho, o Kidd é nisto, é muito forte, dos mais fortes no momento. No momento, é dos jogadores mais fortes, do posto mais forte. Estamos a jogar em casa, vamos tentar ter a partida, mas nos lançamentos livres, já está 15-4, isto não dá a começar nada bem, será que vamos para a terceira derrota? A bola não quer entrar também, amigos, também o problema está a ser esse. O problema está a ser esse, está. Deve que estão a marcar o Cosin, é sério? Os gachos marcam assim, está malucos, amigo. E depois é cada bola que vai lá dentro, Bellinelli, Bellinelli, como dizem. Sim, concordo, eu quero dizer, olhe o gol, eles já saíram, dois já saíram, o que? O que é o começo? O que é o começo? Pega o Bargnani, eles colocam a pica, aqui está o Freak. Ele não entra a bola, amigos, mas às vezes, às jogos, parece que isto fica parvo, meu. O que é o começo? Oh, fã. Uh, Jesus, vai ser girinho, vai, vai. O position points, last season, de 100 pontos. Vai ser um jogo daqueles mesmo que pôr os fins, nem é? Não sei, não sei, sinceramente, se já com o primeiro período assim isto é recuperável. Quer dizer, há de ser recuperável, né? Mas não vai ser nada fácil, temos que dar dentro do comec, comec é Israel. Mas também não está a ajudar muito, não é verdade. Eu não passo a bola, meu! Ah, eu passo a bola! Jesus! Você sempre pode dependê-lo, ou o que, para levar-te ao certo lugar com aquele passe? Sim, dinheiro! Apenas o gol está feito! O Mclemorton é o grande jogador, os Kings têm uma grande equipa. É uma das equipas que eu mais gosto, a seguir aos Celtics é a equipa que eu mais gosto, amigos. Lá está, eu vou jogar naquela equipa, não sei quem é que eu tirava o lugar, né? Uma das coisas que não excele a lutar através do contato ao seu caminho para o rim. Não perdi a bola, eu nem vi nada, eu nem vi nada, meu! É uma confusão! O Mclemore, com a bola, Escuta de 14, Não é bom de Cousins. Bem, 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 bem! Bem, 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 bem! Bem jogado! É, é sério! Fogo, meu! É falta, meu, né? É falta! Não posso dizer, isto não tem nada a saber! Perfeito! Muito bem! Perfeitinho! Perfeitinho, amigo, perfeitinho! E este também foi quase perfeito. Perfeito 8, já! Recuperámos um bocadinho a desvantagem que tínhamos, ainda assim! Ataques rápidos, vim ver se eles não marcam o Rondo tentar o triplo! Fogo! O Rondo também marcasse o triplo e estava perdido! O Rondo marcar com o triplo muito longe ao longe! 18, 8, amigos! Eu já perdi as pontes no primeiro período, é certo que a coisa não está a correr nada, vai? Mas, vai tentar puxar dos galões, puxar dos triplos, para equilibrar a partida! Darren Collinson, era este o número 7, que há bocadinho falava. Também é um muito bom jogador! Get the game tied up before half time! Temos de tentar chegar ao intervalo empatados, amigos! Freak, ele está em uma ponta! Jenga está lá com o Marjani! E aí é Johnson, e é Todd Yonich! Então, esta é a linha para o Brooklyn. E esta quarta, ele está claramente fora da marca. E Doris Burke tem alguma força! Ei Doris! Bem, agora, no último jogo contra o Rondo Marjani, ele foi desligado. Ele ganhou 15 pontos em todos os adversos. Já não está percebendo a situação. 24-20, acho que não tem muito o que saber, né? E aí, Doris Burke está chegando para uma performance como o Rondo Marjani. E aí é fogo! Não faz um foto do Cole! Sofre tanta falta este homem! Bola para 3 pontos! Lá dentro! E é complicado! Show! E aí é complicado! E trabalhando, Kevin, eles próprios para a linha aqui na 2ª. Uma boa forma de... Não tem nada a saber! Isto tem que ser 2 pontos! Ah! Esta cena dos... Livros diretos! Meus amigos! Estas aqui se pecam nesta situação! O que é isso? 27-22! É possível chegar ao empate! Como o treinador quer! Não é... Nada, nada, nada impossível! Mas... E aí é o cara! Ui, ele já poste! Bem, 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 bem! Bem, bem, bem! Tem cuidado aqui, mano! Uh! Fast Brake Score! Slam Can! Nele que os heels! Buu! Brake Vibrations! Oh my God! Se mais! Estamos a subir! Eu tenho um marcador! Estou a marcador! Estou a marcador! Como é que? Decidam-se! Ui, que corte que eu lhe dei em amigos! Eia não, eu não merecia, não merecia. Rudy Gay, muito bem, não sou melhor. E aliás, segunda bola. Bem, miúdo, má assistência para mim. 29 em 26, já temos o jogo completamente equilibradíssimo. Aquele mau arranque, foi mesmo só isso, amigos, um mau arranque. Ah, estamos aqui, outra vez, bem dentro do jogo, a discutir aqui com os Kings. Mais um jogo espetacular de NBA com os seus atrás. Neste sábado, chuvoso, chuvoso e com muito frio. Oh, God, é. Era bem, era. Aí marca, meu. De vez em quando, elas só impediam um falhar, meu. Ok, vamos lá tentar calma, com calma. Johnson, o passo para o Freak. Olha dentro. Ele tem o Freak, bora. Já com 10 pontos no segundo período. Normalmente, uns jogos é sempre entre 10 a 15 pontos. Neste momento já estou com 10. Serão um jogo já bastante positivo para mim. Bem, galera, bora, bora, bora. E aqui vamos lá. Aqui é o Freak. Oh, mais dois. Vai buscar. Vai buscar, isso mesmo. Vamos aumentar o interesse dos Kings por mim. Quem sabe depois fazemos aí uma tradezinha. Ui, o game é para os três pontos. Bora, bora, bora. E aí, eles têm o que ter passado a bola. Oi, a bola vai entrar, Silvio. Cala a boca, Silvio. Claro, claro, está contente. Então conseguimos chegar ao intervalo. Antes do intervalo, empatarmos a partida. A partida, a partida, a partida. Hashtag partida. Hashtag partida. Oh, my God. Os dois estão malucos. Nem com um ano mais velho em cima tu aprendes, né? Dizem os seus subscritores. Aqueles subscritores mega galíticos que estão aí a assistir ao vídeo. Desde o princípio ao fim, obrigado, amigo. Vocês sabem quem são. Sempre aí presentes. Agora, Freak. Temos 15 segundos. Vamos trabalhar. Lá adentro. Bem trabalhado. Good ball moment. Vamos trabalhar agora para o Brooklyn. Eles têm 5 segundos. Vamos tentar apresar aqui ao máximo. Vocês vão já fazer aqui um blocozinho. Ah, Yas, Silvio. Bem chegado, não? Ah, ia ver. Quase, amigos. Viram? Ah, é uma luz da cabeça. Não, não deu a luz daquelas lá dentro. E conseguimos chegar ao intervalo, amigos. E à frente. Não só empatamos, como passamos para frente do marcador. 34, 33, temos o jogo até o fim. Por isso não está aí, amigos. Vamos já para a segunda parte. Ah, bem de tarde. E o sexto. E de maneira. 44, 50. Estamos bem à frente já no marcador, amigos. Minha equipa trabalhou muito bem, mesmo quando o Silvio não esteve em campo. O Ineito tomei, Silvio. Nem sei, amigos. Muito bem jogar aqui pelo Ono. Fugir à marcação. Não era eu que tinha que marcar. Olha o espaço. Ele vai ganhar esse termino. Bem jogado, equipa. Muito bem jogado. Não custa nada, amigos. Muitas jogadas. Quem tem olho para a coisa. É que se apercebe da situação. Nada de outro mundo. Você sabe, né? Cenas de voz. Ui, Cassidy vai para dentro com vocês. Olha lá. Anda. Eu não percebo o que é que o Bec ficou de lado a mandar a bola, mano. Ah, Rondo. Não te metas com pintas para mim. Sabes que eu te admiro, meu caro amigo. Mete lá dentro, Rondo. Rondo assim é muito forte. 48, 52. Amigos, vamos tentar. Vamos no terceiro período. 1,25 minutos. Desenvolvimento. Sim, e o tiro de mid-range é realmente a única opção nessa situação. Algumas vezes, quando você enfrenta um cara maior, você não pode chegar até o rim. Freak, pique para o Barnani. Olha dentro. Ah, bom, meu. Tanto tempo para pôr a bola dentro, né, amigos? André Barnani. Barnani, como eles dizem, Barnani. Eles dizem Barnani. 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 Isso é importante, porque este jogo pode, ultimamente, virar a qual time controla a panela no tempo. Ai, esse é o Sertão, mas não era eu quem ia estar a cobrir este jogo. E, pessoal, este jogo não estará perto por muito tempo, se eles continuarem a derrubar o docks. Está muito equilibrado o jogo. Eles também não falham bolas. Não vou dizer que ele vai usar o ar defensoramente e deixando-lhe ir até o básico naquela época. Mas, é só dois pontos. Eu quero dizer, foi flash, sem dúvida. Mas, ainda, só conta por dois. Dois é tudo. De 11 metros longe. O Freak passa para o Barnani. Over ao Foley-Stayne. Muito bem. Estamos aqui com uma grande dupla com o Barnani, amigos. Estou curtir, estou curtir. O López, não sei o que é que se passa com o López. Será que ele está aleijado, amigos? Eu não tenho visto em campo, não. Já no último jogo, não... Ou será que o momento quando ele sai? Não sei. O Sertão, que é o Sertão. Calma. Agora, aqui é o Freak. 14 pontos para ele. Para a panela, fora do piso. Outra vez! IAAA! Bem jogado! Oh, meu Deus! Estou o homem dos assists neste jogo, não estou? Tenho 5 assists. Muito bem. Ui! Acaceti. Falhou. Cala. Falhou outra vez. Yes! 58-50. É uma vantagem muito importante, amigos. Do que o resto desta partida. Estamos quase, quase no fim. Falta o quarto período. Mas, vamos ter jogo até o fim. Acho que vai ser interessante, amigo. Vai ser interessante. Vamos ver quando voltamos como é que está. Agora, vamos marcar o Rajan Rondo. Será que vamos entrar para PG? Peguei? 68-67. Mandamos 6 pontos de avanço. Falta o 2 minutos e 50. Tudo se vai decidir nestes minutos, amigos. Tudo vai se decidir nestes minutos. Ele está no ponto. Johnson está lá com Young. Cozins aqui a meter mais dois pontos lá dentro. Então, essa é a linha-up para o Brooklyn. Se usam inventá-las. E aqui é o Freak. E é o Rajan Rondo com o futebol. O Rondo fez falta. Eu ganhei uma falta. E, realmente, estes são os mais difíceis de chamar que o oficial tem de fazer. Quando aqui ia ser mais agressivo. O defender ainda estava se movendo. E nunca realmente teve uma boa posição de guarda. Ele não foi set. Bem jogado, Freak. Fala, não entra, Silza. Foi bem jogado, amigos. Foi bem jogado. Tentamos, tentamos. Bem, bem, López. Ah, o López já está em campo, afinal. Afinal, já está aí o López, amigos. Ui? O Flamengo, Flamengo. T4-67. Vamos ver o que é que está. O Flamengo não perdoa, amigos. Muito forte. Vamos embora. Vamos embora. Estamos aqui. São menos de meia das 3-pontas. Eles são 4 por 9. 2 minutos. 1.58 para jogar no final. Freak passa para Bonyak. Freak com ele. Agora defendido por McLemore. 4 no clube. Ah, se os assassins perde jogos. Sou maluco. Então vou marcar quantos? O Zivins. Ah, Kallet. Kallet. Marca, marca, Silvio. Por favor, meu. Não fazes agora. Bola para McLemore. Vai tentar o sexto. Não, Rondo vai procurar aqui. E sai. Muito bem jogado pela equipa dos Kings. Há que se dizer, amigos. 68 e 67. Eles voltaram ao jogo. Não vai ser nada fácil nestes últimos minutos. Muita atenção, Sous. O Rondo é muito perigoso. São 3, amigos. Eles deixaram-me. Chute bloquado. Oh, meu Deus. Estava com pontuação lá, amigos. Com pontuação lá, como nunca tive. Para o interior. É o McLemore. Está bom! O McLemore mete lá dentro. 70, 67. Estamos a 9, 0. Oh, meu Deus. Está a correr tudo como não podia correr, amigos. Está a correr tudo como não podia correr. Isto a bola veio para as minhas mãos e eu começar a decidir a jogada. Calder. Ah, e perdeu a bola outra vez, irmão. De facto. Que sério. Entreguei o jogo neste momento a eles, irmão. Entreguei completamente o jogo. Se eles metem esta lá dentro. Calma, Sous. Não desistir. Não desistir. Ei, aaaah. Calder. Estou fogo, meu. Também não dá hipótese, meu. Olha aí. Nos últimos minutos, quer dizer, isto é cheat, meu. Fico enervado, amigo. Claro que fico enervado, meu. O jogo na mão. Vai fico para o banco e vamos perder o jogo. Fiz um jogo tão bom, tão bom. Para no fim e no último minuto estragar tudo. Eu não sei porque é que eles meteram como um... Ai, amigos. Eu nem, 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 nem. Olha aí, nem sei. Já aparecia FIFA. Só que isto não é online, meu. Amon, freak. Foi uma má tática do treinador por uma... Porque eu sou bom. Quer dizer, ou sou melhor, ou consigo me desenrascar melhor nas minhas funções. Que é? Aparecer como segundo homem. Necessidade. Entrar para o sexto. Assistir. Agora, a começar o jogo. Para já não estou muito lado a fazer este tipo de jogo. Ia pôr-me no fim quando tudo decide. Joguei mal, amigos. Joguei mal. Eu sei que joguei mal. Sem dúvida. E os quinhos jogaram muito. Obrigado por nos reunir por Shaquille O'Neal. Bem, esperamos que no próximo... Corra melhor, amigos. Com certeza. Durante a semana saia outro episodiozinho. Não percam, amigos. Esta série promete ficar quente. E o Seus promete vir mais forte da próxima vez. Prometo. Porque vou treinar. Vou fazer bastantes jogos. Vou tentar, né? Vou tentar. Tipo, vou prometer que vou avançar na carreira. Porque isto... Nós não vamos ficar por aqui nos blocking nets. De certeza até o final da época. Não sei, amigos. O que é que vocês acham? Acham que o Seus deve continuar. Fazer uma season inteira nos nets. Ou tentar fazer um draft... Fazer um draftzinho e mudar. Porque há essa possibilidade. Não sei. Digam vocês o que é que acham nos comentários. Para já ainda é muito cedo. Não vou fazer mudanças já, 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 já. Mas... Meio da season. Não sei. Tudo pode acontecer. Também depende do vosso feedback que vocês acharem. Vão dar ideias ao Seus. Seus não pescam muita situação. Vocês sabem disso. E... Também sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima. E... Ui!